Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, nossa segunda formação, queremos compartilhar com vocês todas as luzes e graças provenientes do nosso estudo sobre a divina vontade. E nós temos muito a que conversar, para a gente poder caminhar para os caminhos seguintes do que nós já partilhamos referente ao desejo de Deus, a Deus se comunicar com o ser humano, de querer se comunicar à diestra. Falamos de Maria, de Jesus, que o mundo foi feito para eles, para que nós pudéssemos ser cópias e um povo preparado para poder ser as delícias desse senhor e dessa senhora, do nosso rei e da nossa rainha. E principalmente o nosso Deus, que é o verbo emanado. Ela não é deusa, mas ele é Deus. Mas ele gosta e quer colocá-la no lugar onde ela merece. Nós somos seus filhos, nós somos filhos, nós somos filhos do pai, seus irmãos e nós podemos e queremos ter e devemos querer estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos, né? Perto dele, do lado dele, reinando com ele, porque ele deu para nós a terra, ele não quis, ele abriu mão, né? Ele abriu mão e deu para a gente, para a gente poder usufruir, né? E ele quer dar muito mais, ele não cansa de nos amar, ele não cansa de se compadecer de nós constantemente. Mas ele permite que haja sofrimentos na terra, né? Ele precisa permitir que haja situações, né? onde nós voltamos novamente para dentro de cada um de nós e vamos refletir em que direção que nós estamos andando. É importante parar, é importante a gente refletir e os sofrimentos, os castigos, os flagelos, né? Toda situação que o mundo enfrenta é para nós crescermos, é para que nós paremos um pouco a velocidade frenética que nós estamos, para a gente poder começar a olhar de novo para cada um de nós em nossa direção, olhar para Deus, perguntar para Deus o porquê das coisas, ele adora quando a gente volta o coração para ele, pergunta mesmo que seja porquê, né? E ele está pronto a responder para quem investiga, para quem vai atrás, para quem se investe nele e eu fiz isso. Eu tenho feito esse processo de investigação, de busca e ele tem se deixado encontrar e não é só comigo, com qualquer um de nós. É o que ele mais deseja que nós vamos de volta, peguemos o caminho em direção a ele e ele não deixa de forma nenhuma, mesmo que você seja a pessoa mais viu que existe na terra, a pessoa mais pecadora, a pessoa mais suja que você possa se encontrar nesse momento, ele te vai ajudar, ele vai te iluminar, ele vai te jogar uma isca e se você pegar, você vai encontrá-lo e vai descobrir tudo o que ele gostaria que você soubesse em vida, sem precisar morrer para poder saber. Em vida, você consegue saber todas as verdades, todos os mistérios que todas as pessoas têm dúvida, gostariam de saber, mas que por causa de sua ocupação, por causa dessa pessoa pensar somente na terra, ela não para para poder refletir sobre o céu. E eu digo para você, desde que eu comecei a fazer esse processo, né, mais de quase dez anos, caminhando em direção a Deus, tentando descobrir, né, por que que ele me ama tanto, por que que ele insiste tanto comigo, né, depois de tantos pecados, depois de andar enveredado em tantos erros, em tantos vícios, e ele ainda investir em mim, ainda permitir, né, que eu caia em mim e eu descubra o porquê das coisas e pergunto por que que está acontecendo isso comigo, aquilo comigo, né, por que permitiu esse sofrimento, por que me tirou disso, me tirou daquilo, por que aí a gente vai caminhando, a gente vai seguindo, e eu comecei a investigar sem nunca mais parar, e cada vez que eu chegava perto, mais luzes e mais luzes, mais graças e mais graças e mais luzes, e não cessava mais, até encontrar agora, sem cessar, não paro, nunca me canso, cada vez que eu chego mais perto, mais luz se acende na minha mente, mais vontade eu tenho de encontrar, né, as verdades do meu Deus e as obras dele, para poder contemplá-lo novamente, de volta, do jeito que ele deseja, e nós conversamos sobre isso, né, na nossa primeira aula, falamos muito sobre essa vontade de Deus, esse sonho de Deus para nós, né, da gente dar a ele esse louvor como Jesus deu, de nós imitarmos o nosso Deus, imitarmos a nossa Mãe do Céu, né, para a gente poder ser como eles, eles são os nossos exemplos, Deus, Jesus é a nossa cabeça, como nós lemos, né, no livro da Mística Cidade de Deus, da Santa Maria de Ágrida, né, foi o capítulo 10 que nós lemos, e foi muito importante, é o capítulo 4, desculpa, que nós lemos na última formação, quem não sabe, né, e colocamos um trecho de uma aula do Padre Paulo Ricardo, também, para que a gente pudesse, né, para que vocês vissem que realmente é muito sério esse ensinamento que nós estamos dando aqui, né, e tem um conteúdo do Padre Paulo Ricardo que eu vou estar colocando também nesse trecho nosso, nessa segunda aula, para vocês também compreenderem o tema de hoje, mas vamos começar pela Mística Cidade de Deus, o que, né, que nós podemos entender, e antes que a Terra fosse criada e que existisse tudo, Maria já estava, já concebida na mente humana, isso já é um fato que eu já expliquei na última, na última aula, na última formação, né, vamos dizer assim, e esta terra, né, que foi criada para Jesus e para Maria, foi primeiramente dada ao ser humano, aos homens que primeiro iam nascer, então é muito importante a gente entender todo o processo do porquê que foi criado Adão e Eva, né, porquê que não foi criado já Jesus, a Nossa Senhora? Então, tem toda uma ordem, né, estabelecida por Deus para que a ordem fosse, né, de organizar tudo do jeito como Deus pensou para o nosso bem, para o melhor desempenho de tudo, então Deus fez tudo muito ordenadíssimo em sua eterna natureza, o que ordenou foi que a pessoa do filho se humanasse e desta humanidade divinificada começasse a ordem da vontade divina na execução de seus decretos. O filho de Deus seria a cabeça e o protótipo, modelo de todos os demais homens e criaturas a quem todos se referissem e se subordinassem a ele. E esta terra foi a do primeiro Adão. Antes que sua formação fosse decretada na mente divina e que existisse o abismo das ideias ad extra, né, externas de Deus, de colocar, né, tudo em informação, em real, né, sensível, existisse, né, já estava Cristo e sua mãe ideados e formados. Isso é um fato, a gente quer deixar bem claro isso. E chamam-se os abismos, né, lá que está no Provérbios 8, né, no versículo 24, está escrito dos abismos, antes de formar os abismos, né, aqui, daí tem todo um sentido que a Santa Maria Ágrida recebeu, né, de Maria na mente já ideada por Deus, né. Chama-se abismos porque entre o ser de Deus incriado e o das criaturas há uma distância infinita. E esta distância, nosso modo de entender, surgiu quando as criaturas foram ideadas e formadas e então apareceram também aqueles abismos da distância imensa entre nós e Deus, né. E já estava concebido o verbo na mente de Deus, não somente pela eterna geração do Pai, como também por estar decreta e concebida na mente divina a sua geração temporal, da mãe virgem cheia de graça. Sem mãe e tal mãe, essa geração temporal não poderia ser determinada com eficaz decreto. Então, era importante, desde já, né, que Maria existisse para que essa concepção acontecesse, né, essa imensidade beatífica que foi concebida, concebida a Maria Santíssima. Então, a gente vai falar sobre a Imaculada Conceição, que está no Livro do Céu, explicando essa grandeza da graça de Deus referente ao Livro do Céu. Então, vamos ler no trecho do dia 8 de dezembro de 1922, o que Jesus fala para Luísa sobre a Imaculada Conceição de Maria. Aí, ele fala para nós, Minha filha, a Imaculada Conceição de minha amada mãe, era prodigiosa e maravilhosa, tanto que o céu e a terra se maravilharam e comemorou. Todas as três pessoas divinas competiram. O Pai floresceu em um imenso amor de mar de poder. Eu, filho, floresci em um mar infinito de sabedoria. E o Espírito Santo, um imenso mar de eterno amor que se fundia em um só mar e formou apenas um. E no meio deste mar foi concebida a concepção desta Virgem, escolhida dentre as escolhidas. Assim, a divindade administrou a substância dessa concepção. Este mar não era apenas o centro da vida dessa criatura maravilhosa e singular, mas esse mar estava ao seu redor, não apenas para mantê-la defendida de tudo o que podia assombrear, mas para lhe dar novas belezas, novas graças em todos os momentos, poder, sabedoria, amor, privilégios e etc. De modo que sua pequena natureza foi concebida no centro deste mar e foi formada e cresceu sob a influência dessas ondas divinas. Tanto que logo que essa nobre e singular criatura foi formada, a Santíssima Trindade não queria esperar como as outras criaturas, como de costume, mas imediatamente queria, em seus braços, a troca de seu amor, seus beijos, desfrutassem de seus sorrisos inocentes e, portanto, assim que sua concepção se formou, deu-lhe o uso da razão, deu-lhe todas as ciências, fiz-a conhecer nossas alegrias e tristezas em relação à criação. E do ventre ela veio ao céu, aos pés do nosso trono, para nos dar abraços, a troca de seu amor, seus ténios beijos e se jogar em nossos braços. Ela sorriu para nós, com tanta complacência de gratidão e gratidão, para ser rasgados nossos sorrisos. Oh, como era bonito ver esta criatura inocente e privilegiada, enriquecida com todas as qualidades divinas, para entrar entre nós, todo amor, toda confiança, sem medo. Porque o único pecado é aquele que define a distância entre criador e criatura, que quebra o amor, perde a confiança e inspira o medo. E para completar esse conteúdo, eu vou estar lendo um trecho que Nossa Senhora fala no livro Maria no Reino da Divina Vontade, a respeito do comportamento dela, dela mesma com Deus. Muito interessante a gente entender o que Jesus quer falar, o que ela quer falar, nesse instante referente a isso, essa familiaridade que ela tinha com Deus, essa facilidade dela lidar com Deus, essa alegria que ela transmitia para Deus, e Deus também mantinha com ela, essa alegria, essa felicidade que tirava todo o medo, acabava com todo o medo, né? E a confiança continuava constante. Então, a Nossa Senhora, ela tinha uma familiaridade gigantesca com Deus. Então, ela fala que depois do triunfo do julgamento, que foi um momento de teste que ela precisou passar, igual o Adão passou, que daí a gente vai falar do teste de Adão daqui a pouco. Então, ela deu a vontade dela divina, né? A humana, a vontade humana dela, sabendo tudo, Deus contando tudo para ela da sua criação, como seria. Ela deu para Deus a sua vontade humana, né? Amarrou junto ao trono de Deus. E ela, por causa disso, né? O que Deus fez na alma dela, fez ela tomar posse de todas as propriedades divinas, na medida em que a criatura é possível e imaginável. Tudo era meu, o céu, a terra e mesmo Deus, de quem possuía a mesma vontade. Senti-me possuidora da santidade divina, do amor, da beleza, do poder, da sabedoria, da bondade divina. Eu me sentia como rainha de tudo, nem me senti uma estranha na casa do meu pai. Senti-me viva, sua paternidade e a suprema felicidade ser sua fiel filha. Posso dizer que cresci no colo paterno de Deus, nem conhecia outro amor e outra ciência, exceto o que o meu Criador me deu. Quem pode dizer o que essa vontade divina fez em mim? Ele me levantou tão alto, ele me embelezou tanto, que os próprios anjos permaneceram em silêncio. Nem sabem por onde começar a falar de mim. Agora, minha querida filha, você deve saber que como o Divino Fiat me fez tomar posse de tudo, me senti possuidora de tudo e de todos, a vontade divina, com seu poder, imensidão e unipresença, colocou seu amor pelas suas criaturas em minha alma. E eu senti um pequeno lugar no meu coração materno para cada uma delas. Desde que eu fui concebida, eu te trouxe para o meu coração. E ó, como te amo e te amei. Eu te amo tanto que me formei uma mãe com Deus e minhas orações, meus suspiros são para vocês. E no delírio de minha maternidade, eu disse, ó, como eu gostaria de ver todos os meus filhos e filhas, possuidores de tudo como eu sou. Então, Adão, ele, né, perdeu. Ele perdeu essa alegria, né? No momento que Adão e Eva pecaram, ele perdeu essa alegria. E a gente quer falar sobre justamente isso. Por que, né, que a vontade humana se estabeleceu na Terra? Por que que o dom da Divina Vontade se retirou de Adão? O que é o dom da Divina Vontade, né? Então, claramente, a gente vai dizer isso. O que é esse dom que Nossa Senhora tem? Que ela recebeu, né? Que Jesus tem facilmente porque é filho de Deus. Então, a gente vai ler um trecho sobre a concepção do Verbo Divino, né? Também no Livro do Céu. E a gente vai compreender. Então, eu lendo esses conteúdos e vocês prestando muita atenção, com calma, ouvindo várias vezes, você voltando na primeira formação e ouvindo novamente, sem você parar pra pensar nisso, sem você parar pra meditar tudo isso, compreender tudo isso e tentar investigar tudo isso, perguntar. Faça suas perguntas, a gente tá aqui pra respondê-las, né? Pra levar pra vocês os trechos que possa tirar toda dúvida que vocês possam ter. Mas é muito importante. Então, no dia 16 de dezembro de 1922, sobre a concepção do Verbo Eterno, ele disse, minha amada filha, se a concepção de minha mãe celestial era prodigiosa e foi concebido no mar que saiu das três pessoas divinas, a minha concepção não foi no mar que saiu de nós, mas no grande mar que residia em nós, em nossa própria divindade, que desceu ao ventre virginal desta virgem e eu fui concebido. É verdade que se diz que a palavra permaneceu concebida, mas meu Pai Celestial e o Espírito Santo eram inseparáveis de mim. É verdade que eu tive a parte de ator, mas eles tinham uma concorrência. Imagine dois refletores, um dos quais reflete o mesmo assunto no outro. Esses assuntos são três. O do meio assume a parte operacional, sofrendo e suplicante. Os outros dois ficam juntos e competem e são espectadores. Assim, eu poderia dizer que dos dois holofotes, um era a Santíssima Trindade e o outro minha querida mãe. Ela, no curto curso de sua vida, sempre vivendo em minha vontade, me preparou em seu ventre virginal um pequeno terreno divino, onde eu, palavra eterna, tive que me vestir de carne humana. Por que eu seria? E, refletindo a Trindade nela, eu fui concebido, de onde, enquanto a mesma Trindade permaneceu no céu, permaneci concebido no seio desta nobre rainha. Todas as outras coisas, por maiores que sejam, nobres, sublimes, prodigiosas, até a própria concepção da Virgem Rainha, ficam todas para trás. Não há nada que possa se comparar, nem amor, nem grandeza, nem poder, a minha concepção. Aqui não se trata de formar uma vida, mas de encerrar a vida que dá vida a todos. Não para me ampliar, mas para me estreitar, a fim de me fazer conceber, não receber, mas dar. Quem criou tudo para se calar em uma humanidade criada e muito pequena. Essas são obras apenas de um Deus, e de um Deus que ama, que a qualquer custo quer vincular a criatura ao seu amor para se fazer amado. Mas isso já é uma coisa. Você sabe onde todo o meu amor brilhou? Onde todo o meu poder e sabedoria? Assim que o poder divino formou essa humanidade muito pequena, tão pequena que poderia ser comparada à espessura de uma avelã, mas com todos os membros proporcionados e formados, e a palavra permaneceu concebida nela, a imensidão da minha vontade, envolvendo todas as criaturas, passado, presente e futuro. Ele concebeu nele todas as vidas das criaturas. Então, nós fomos concebidos junto nessa humanidade de Cristo. E à medida que as minhas cresciam, elas também cresceram em mim. Então, enquanto aparentemente eu parecia sozinho, visto no microscópico da minha vontade, todas as criaturas foram vistas em mim. Aconteceu-me que quando você vê águas cristalinas, que embora pareçam claras, vistas ao microscópio. Quantos micróbios não são vistos? A minha concepção era tal e tanta, que a grande roda da eternidade ficou impressionada, extasiada, ao ver os incontáveis excessos do meu amor e todas as maravilhas unidas. A maior parte do universo ficou chocada ao ver aquele que dá a vida e a tudo encolher-se. E encolhe e trava tudo em si mesmo. Para fazer o quê? Tirar a vida de todos e reviver todos. Então, é um presente maravilhoso de Deus que Ele dá para nós. Essa grandeza, essa verdadeira paz que a gente pode receber nesse momento em saber toda essa verdade de Deus. É tão lindo que eu não tenho nem palavras para dizer, mas eu quero continuar. É um entendimento, gente. Tudo que vocês estão ouvindo, ouçam várias vezes para que entre um entendimento. As palavras realmente façam eco na sua mente, para você compreender tudo, para você ligar com as coisas que você já estudou sobre Jesus e Maria, com as coisas que você já ouviu falar. Tudo tem que ter conexão. O Espírito Santo vem na sua mente e ele conecta tudo o que você aprendeu da catequese, tudo o que você aprendeu do magistério da igreja, tudo o que você leu na palavra, no Evangelho, no Santa Palavra de Deus, nas Escrituras, tudo o que você já ouviu em homilias dos padres, tudo o que você já ouviu em pregações, tudo vai somando na sua mente, fazendo eco. E aí ligando um ponto com o outro e assim você vai conectando. O Espírito Santo trabalha dessa forma na sua mente. Então vai abrindo o seu coração e aí a gente vai entender o que aconteceu com Adão. Agora a gente vai passar para essa parte da vontade humana, né? Para a gente compreender a vontade humana e a vontade divina o que é. É muito importante, né? Então, Cristo e Maria precederam qualquer previsão do pecado. Antes que a terra fosse criada, os rios e os eixos do mundo, né? Em Provérbos 8, 26. Neste trecho fala-se sobre duas terras. A primeira terra era do campo damasceno onde o homem foi criado. A segunda terra era o paraíso terreal, onde logo depois foi colocado. Antes de formar essa segunda terra, onde o homem pecou, foi determinada a criação da humanidade do verbo e a matéria da qual se formaria a virgem. Deus queria preservá-la antecipadamente, para não ter parte no pecado e nem a ele ficar sujeita. Os rios e os eixos do orbe são a igreja militante. E os tesouros de graças e dons que impetuosamente demanariam da manancial da divindade seriam para todos em geral. E mais eficazes para os santos e escolhidos que semelhantes a eixos movem-se em Deus, presos ao seu querer pelas virtudes da fé, esperança e caridade, vivendo entre os homens sem se afastar dos eixos em que se apoiam, se sustentam e se governam, caminhando para o sumo bem e último fim. Então a gente já no capítulo 11 da Mística Cidade de Deus, tem a parte onde diz que o homem foi criado para conhecer e amar a Deus. Então ele criou as demais coisas, aumentando-lhes a perfeição por considerar que haviam de servir a Cristo e Maria, e por eles os demais homens. E antes de tirar a estes do nada, preparou-lhes uma deliciosa e abundante, segura e a mais mesa célebre do paraíso, como dizem na mesa de açoeiro, no livro de Esther 1, 3, porque tudo no livro da Mística Cidade Deus tem trechos da Bíblia, né? Retirado da Bíblia. Como os havia de criar para sua alegria e convidá-los às delícias de seu conhecimento e amor, cortês e generoso Senhor não quis que o convidado esperasse. Ser criado e achar-se sentado à mesa do divino conhecimento e amor seria uma só coisa, não adiando o que tanto importava ao homem, o reconhecimento e louvor de seu Criador. E no sexto dia da criação, conforme Gênesis 1, 27, formou e criou Adão, na compreensão física de 33 anos. Aqui está dizendo que ele foi criado já nessa idade de 33 anos, idade em que Cristo havia de morrer, e tão parecido à sua humanidade santíssima, que no corpo era a mínima diferença, e a alma semelhante à sua quanto à natureza. Já Adão formou Eva, tão semelhante à virgem, que se reproduzisse as feições em toda a pessoa. Contemplava o Senhor com sumo agrado e benevolência estes dois retratos dos originais, Jesus e Maria, que oportunamente depois criaria. Por causa destes, lhes concedeu muitas bênçãos, como para se entreter com eles em seus descendentes, enquanto esperava o dia no qual havia de formar Cristo e Maria. E a inveja de Lúcifer, né? Se estabeleceu, né? O feliz estado no qual Deus criou os dois primeiros pais, né? Era muito importante a gente ler essa parte, para a gente poder compreender essa inveja de Lúcifer, né? Sobre o gênero humano. Então, contra eles, logo se despertou a inveja da serpente que espreitava a sua criação. Quando o demônio viu a admirável compreensão da natureza humana, superior a todas as demais criaturas, a beleza das almas e também dos corpos de Adão e Eva, conhecendo o paternal amor que lhes votava o Senhor e que os fizera donos e senhores de toda a criação, com promessas de vida eterna, enfureceu-se a ira deste dragão. Não há língua que possa explicar a violência com que ele se agitou. Incitado pela inveja, desejou tirar-lhes a vida como um leão. O teria feito se não fosse detido por outra força superior. Por este motivo, estudava e procurava modos para fazer-os rebelar contra o Altíssimo e derrubá-los da graça divina. O demônio começa a observar Adão e Eva e ele se enganou, enganou-se porque, embora desde o princípio o Senhor lhe houvesse manifestado que o verbo far-se-ia homem no seio de Maria Santíssima, não lhe declarou onde e como. Por esta razão, lhe ocultou a criação de Adão e formação de Eva, para que logo começasse a sentir a ignorância do mistério da encarnação e sua época. Quando que seria? O momento que Jesus nasceria. Então, como o ódio do demônio visava principalmente Cristo e Maria, começou a suspeitar-se se por acaso Adão teria saído de Eva, sendo ela mãe e ele o verbo humanado. Então, ele não sabia se a Eva tinha saído dele ou se ele tinha saído de Eva. E essa suspeita crescia no demônio por sentir a força divina que o impedia de atentar contra a vida deles. Mas, por outro lado, conheceu os preceitos que Deus lhes impôs, as regras lá. Descobriu-os ouvindo Adão e Eva falarem sobre isso, sobre os preceitos de não comer da árvore e tal, tal, tal. Pouco a pouco, se lhe desfazia dúvida, pôs-se a escutar as conversas dos dois, sondando sua natureza, começando logo, como faminto leão, a rodeá-los, procurando entrada pelas inclinações que percebia em cada um deles. Antes, porém, de se desenganar totalmente, sempre vacilava entre o ódio contra Cristo e Maria e o temor de ser por eles vencido. Acima de tudo, temia a vergonha de ser subjugado pela Rainha do Céu. E a queda de Adão e Eva, vamos ler aqui para a gente compreender como que foi o momento da vontade humana, o momento que a vontade divina saiu, né, tudo mais. Reparando, pois, no preceito que Adão e Eva receberam, armado com a mentira, entrou a tentá-los, começando com todo esforço a contradizer a divina vontade. Não atacou o primeiro homem, e sim a mulher, porque viu que sua natureza era mais frágil e delicada e tinha certeza de que ela não era Cristo. Além disso, olha só, gente, ele sabia que ela era uma criatura mais frágil, né, e tinha certeza que ela não era Cristo. Além disso, alimentava contra ela a extrema indignação desde o sinal que tinha visto no céu, né, da mulher que ia pisar na cabeça dele, a ameaça que Deus lhe fizera por meio da mulher. Tudo isso levou a primeiro a cometer, né, dele planejar como fazer, né. Então, ele foi conversando e ela foi ouvindo e foi conquistando a confiança dela, né, de ouvir e responder, ele passou a lhe dar crédito, né, e ele começou a conversar com ela várias vezes. E aí foi preparando o terreno para que ela pudesse acreditar nele. Daqui, quando fosse possível, no momento certo, ela violara o preceito da árvore. Por fim, persuadiu o marido que o violasse também para dano seu e de todos, perdendo eles e nós o feliz estado no qual os havia posto o Altíssimo. Então, naquele momento que ele estava tentando os dois, né, para fazer, principalmente a Eva tentando ela para que ela fizesse o ato, né, e aí ele conseguiu, o que ele está dizendo aqui, antes de se mostrar, ele insuflou também muitos pensamentos, vivas e desordenadas imaginações para encontrar a Eva perturbada e preparada. Então, a Eva e Adão pecaram naquele momento, né, e eles viviam uma alegria constante com Deus, e aí tem um trecho do Livro do Céu que é muito importante vocês ouvirem, que é o que vai realmente a gente fazer entender o que é a vontade divina. No dia 28 de janeiro de 1926, Adão, depois do pecado, ele fez os mesmos atos de antes, mas quando se retirou da vontade suprema, eles estavam vazios da substância da vida divina. Vamos ler esse trecho, esse aqui é o título, e vamos ler o que aconteceu. Eu estava pensando na santa vontade divina e pensei comigo mesma. Como é possível que Adão, depois de pecar, tendo quebrado sua vontade com a de Deus, né, desobedecido, tenha perdido sua força, seu domínio e seus atos, não fossem tão aceitáveis a Deus que o formou seu deleite. Enquanto Adão, antes de pecar, havia feito seus atos para com Deus, os havia aprendido, e porque repetindo-os, depois eles não soavam mais o mesmo som. Adão não continha mais a mesma plenitude do amor divino e a glória completa de Deus. Ela perguntou. E enquanto eu pensava isso no meu coração, meu adorável Jesus se moveu em meu interior, e com uma luz que me enviou, ele me disse e me fez entender. Minha filha, antes de tudo, Adão, antes de escapar da minha vontade de me desobedecer, era o meu filho, continha a minha vontade como centro de sua vida e de todos os seus atos. Portanto, ele possuía toda uma força divina, domínio, atração, de onde sua respiração, seus batimentos cardíacos, os seus atos foram divinos. Todo o seu ser exalou um perfume celestial que todos nos atraíram para ele, para que nós sentíssemos tocados por todos os lados, por esse filho, se ele respirasse, se falasse, se fizesse as coisas mais inocentes, indiferentes e naturais, eram feridas de amor por nós, e nós desfrutávamos com ele e enchíamos cada vez mais de nossos bens. Porque tudo o que ele fez saiu de um único ponto, que era a nossa vontade. Então, gostamos de tudo, não achamos nada para desculpar. Agora, depois do pecado, Adão desceu do estado de filho e foi reduzido ao estado de servo. E como ele o quebrou com a vontade suprema, o poder divino saiu dele, o domínio, a atração, o perfume celestial. Portanto, eles não deram mais seus atos, o seu ser, pelo divino, mas ele se encheu de uma sensação humana, de que ao fazê-los perder a atração, não nos sentimos mais feridos. De fato, estávamos distantes deles, mas não diz nada que ele repetiu os mesmos atos que fez antes de pecar, como de fato fez. Mas você sabe quais são os atos da criatura sem a plenitude de nossa vontade? São como aqueles alimentos sem condimentos e sem substância, que ao invés de prová-los, repugnam ao paladar humano. Assim, os atos da criatura sem a plenitude da vontade divina repugnam o palato divino. São como aquelas frutas verdes que não contêm doçura nem sabor. São como aquelas flores sem perfume. São como aqueles vasos cheios, sim, mas de coisas velhas, frágeis e esfarrapadas. Tudo isso pode servir a uma necessidade humana estrita e também a uma sombra, uma sombra da glória de Deus. Mas não para a felicidade e o bem-estar da criatura e para a plenitude da glória de Deus, que gosto você come de um alimento bem temperado e substancial, pois fortalece toda a pessoa. O mero aroma do tempero estimula o apetite e o desejo de comê-lo. E assim Adão, antes de pecar, com a substância de nossa vontade, ele condicionava todos os seus atos e, portanto, aguçava o apetite de nosso amor por tomar todos os seus atos como o alimento mais agradável para nós e daríamos a ele de volta nossa deliciosa comida de nossa vontade. Mas depois do pecado, pobre homem, ele perdeu o caminho direto de comunicação com seu Criador. O puro amor não reinava mais nele. O amor foi dividido pelo medo, por medo e não mais contendo o domínio absoluto da vontade suprema. Seus atos anteriores não tiveram mais esse valor feito após o pecado. Ao desobedecer a Deus, a culpa fez Adão se sentir um estranho. Gente, presta atenção nessa parte. Ao desobedecer a Deus, a culpa fez Adão se sentir um estranho diante de Deus. O problema que aconteceu não foi em Deus contra o homem, mas do homem perante Deus. Muito mais que toda a criação, inclusive o homem, saiu do Criador Eterno como a fonte da vida, na qual eles tinham que ser preservados apenas com a vida da vontade divina. Tudo tinha que ser baseado nela e nesta base da vontade divina ele teve que guardar todas as coisas belas e nobres, como haviam saído de Deus. De fato, todas as coisas criadas como foram criadas são tais, nenhuma perdeu nada de sua origem, apenas o homem perdeu a sua vida, a base, e portanto ele perdeu sua nobreza. Lembra que eu falei, gente? Que tudo permaneceu do jeito que sempre foi os animais, até hoje, eles são todos ordenados na vontade divina. Todos os animais que a gente vê aí, por mais que a gente ache que o animal é muito grotesco, violento, tudo está em ordem, está em conformidade com a vontade divina, toda a natureza, tudo que acontece na natureza, os ventos, as tempestades, as chuvas, as geadas, tudo colabora para a vontade de Deus acontecer, mas nós não. É isso que eu falei desde a primeira formação e agora está confirmando aqui. Então, de fato, todas as coisas criadas como foram criadas são tais, nenhuma perdeu nada de sua origem, apenas o homem perdeu sua vida, a base, e portanto, ele perdeu sua nobreza, força, semelhança com seu Criador, mas com tudo isso minha vontade não deixou completamente o homem, e como ele não podia mais ser a fonte da vida e a base que o sustentava, porque ele próprio se retirou dele, ofereceu-se como remédio para que não perecesse completamente, de modo que minha vontade é medicina, é saúde, é conservação, é comida, é vida, é a plenitude da mais alta santidade, dependendo de a criatura querer ou não, ela se oferece, se quer como remédio, se oferece para remover a febre das paixões, as fraquezas da impaciência, a tontura do orgulho, o mal estar dos ataques e todo o resto dos mares, se ela quer saúde, oferece-se para mantê-la saudável, para libertá-la de qualquer mal espiritual, se ela quer como alimento, ela se entrega como alimento para fazê-la desenvolver sua força e crescer mais em santidade, se ele quer como vida a plenitude da santidade, ó então, minha vontade celebra, porque o homem é visto retornando ao ventre de sua origem, de onde ele saiu, e ele oferece a ele a semelhança de seu Criador, o propósito único de sua criação, a minha vontade nunca deixa o homem, se ele a abandonou, ele se resolveu isso do nada, e se não se presta a ser santificado pela minha vontade, usa os seus caminhos para pelo menos para salvá-lo, ao ouvir isso, eu disse a mim mesma, Jesus, meu amor, se você ama tanto que sua vontade opera na criatura como no ato que você a criou, como se não houvesse interrupção entre sua vontade e a de sua criatura, por que você não nos deu esse grande bem em vir à terra para nos redimir, que sua vontade triunfasse em todos, nos colocou na ordem da criação quando saímos das mãos do seu Pai celestial, e Jesus saindo do meu interior segurou-me firmemente contra o seu coração, e com uma ternura indescritível disse-me, minha filha, o objetivo principal da minha vinda à terra era precisamente isso, que o homem retornasse ao ventre da minha vontade, como saiu quando foi criado, mas para fazer isso, tive que formar através da minha humanidade a raiz, o tronco, os galhos, as folhas, as flores, das quais os frutos celestiais da minha vontade tinham que sair, ninguém tem um fruto sem a árvore, esta árvore foi regada pelo meu sangue, gente, lembra que eu falei da árvore, então, ele continua falando, essa árvore foi regada pelo meu sangue, foi cultivada pelas minhas dores, pelos meus suspiros e lágrimas, o sol que brilhava sobre ele era o único sol da minha vontade, portanto, certamente haverá os frutos da minha vontade, mas para desejar os frutos, é preciso saber quão preciosos eles são, o bem que trazem, as riquezas que produzem, aqui estão, portanto, as muitas manifestações que eu fiz da minha vontade, são 36 volumes, gente, que a gente vai meditar aqui com vocês, no nosso canal, eu vou viver até o último dia da minha vida, tendo consciência enquanto eu puder, fazer esses áudios para vocês, e vou, se possível, escrever livros se for necessário, se alguém me ajudar, eu vou fazer também, porque eu tenho dificuldade para escrever isso no papel, mas quem quiser transcrever tudo isso com a minha ajuda, estou à disposição, tá, quem quiser investir, por favor, estou à disposição de vocês. Aqui estão as muitas manifestações que fiz da minha vontade, porque o conhecimento trará o desejo de comê-lo, e quando provarem o que significa viver apenas para fazer a minha vontade, se nem todos voltarem parcialmente ao caminho da minha vontade, os dois se beijarão eternamente, não haverá mais disputa entre a vontade humana e a do Criador, e minha redenção pelos muitos frutos que deu, também dará os frutos do fiat voluntas tua, tanto no céu como na terra, portanto, seja a primeira a tomar esse fruto e não queira mais comida e outra vida além da minha vontade somente. Então, é grande, eu sei que é muita coisa para essa formação, é muito conteúdo, eu sei que é muitas coisas, mas vale a pena. Esse conteúdo que eu acabei de ler está no volume 15, eu vou colocar para vocês aqui, né, o nosso blog, onde você pode encontrar todos os volumes lá, e está no volume 15, né, esse trecho, não, esse trecho que eu acabei de ler, desculpa, está no volume 18, então, eu vou estar colocando para vocês lá no canal também, para vocês acompanharem, me perdoa, 18. Então, tudo o que vocês precisarem, a gente vai estar fornecendo aqui. E aí, eu, né, vi aqui, ó, o trecho da Cidade Mística de Deus, que fala que Deus não abandonou o homem pecador. Quando Lúcifer viu a queda dos dois, e aqui a formosura interior da grácia é a justiça original de suas almas, transformar-se na fealdade do pecado, foi incrível o alvoroço e triunfo que celebrou com seus demônios. Não tardou, porém, seu desapontamento, porque conheceu o quão misericordioso ao contrário do que desejava mostrou-se o amor divino com os dois delinquentes. Deu-lhes tempo para fazer penitência com esperança do perdão e de sua graça para o que iam se dispondo com dor e arrependimento. Entendeu Lúcifer que lhes era restituída a formosura da graça e amizade com Deus e estes efeitos da constrição enfureceram novamente todo o inferno. A sentença que Deus fulminou contra os réus aumentou seu desgosto por verificar que se enganara. Acima de tudo, o tormento ouvi a renovação daquela ameaça que lhe fora feita no céu, que a mulher te esmagará a cabeça. ela está explicando que ele ficou enfurecido porque ele percebeu que ao fato de Adão e Eva terem saído do paraíso, terem sido expulsos do paraíso, mostra claramente que eles não eram Jesus e Maria. Isso deixou ele terrivelmente nervoso e ele percebeu que Deus não matou eles, não tirou a vida deles, não permitiu a morte porque Deus falou que poderia morrer e eles não morreram. Então, eles foram perdoados por Deus e muito mais, Deus poderia fazer muito mais. Aí multiplicaram seus filhos de Eva depois do pecado e este passou a fazer distinção entre bons e maus, escolhidos e réplicos. Uns que seguem a Cristo nosso Redentor e Mestre, outros a Satanás. Os escolhidos seguem seu chefe na fé, humildade, caridade, paciência e todas as virtudes para vencer então assistidos, ajudados e aperfeiçoados pela Divina Graça e os dons que lhes mereceu o mesmo Senhor e Reparador de todos. Então, a gente entende claramente agora nesse trecho, ao ler esse trecho que eu acabei de ler do livro do céu, do volume 18, sobre a Divina Vontade, que o problema do pecado de Adão não foi que Deus tirou algo dele, tirou dele algo, mas foi que ele se sentiu culpado por ter desobedecido a Deus. O problema estava nele, em Adão. Ele passou esse sentimento para todos os seus filhos, seus descendentes, para nós, essa culpa, essa distância de Deus. Aí Deus fala assim, ele deixou de ser filho para ser escravo. Quando você vive na paz com alguém e se sente livre sempre de tratar com essa pessoa, de repente você faz algo muito grave contra ela na sua relação, depois de ele ter sido orientado, recebido dessa pessoa muitas graças, muitos bens, muita coisa, você está vivendo numa casa com alguém, ela se deu muitos presentes, deu muitos favores, facilitou a sua vida, te acolheu na casa dela, e depois de ter sido muito favorecido e você faz alguma coisa que trai a confiança dessa pessoa, você rouba alguma coisa da casa, alguma coisa assim, você fica com uma vergonha interior, uma culpa muito grande e isso é maior do que o perdão em muitos casos. Você não consegue mais olhar nos olhos daquela pessoa, por exemplo, você estava na rua e aí alguém te deu abrigo e te deu um quarto com tudo que você precisava, te deu emprego, te deu todas as possibilidades para você sair da rua e aí um dia você rouba essa pessoa, você trai essa pessoa e aí você sabe que nunca mais vai ser a mesma coisa, mesmo que essa pessoa te perdoe, mesmo que essa pessoa fale, não, eu te perdoo, eu te dou outra oportunidade, mas você sabe que nunca mais você vai se sentir novamente amigo dessa pessoa de verdade, você sempre vai ficar com o pé atrás e esse problema é com você, às vezes não é com aquela pessoa que às vezes ela te perdoa, às vezes ela te dá outra oportunidade e ela esquece de todo o coração aquilo que você fez, mas você que não esquece e é o que aconteceu com Adão, a culpa corroeu ele, por mais que você queira acreditar no amor, você não se perdoa, mesmo que você tente acreditar no amor daquela pessoa, no carinho daquela pessoa, no caso de Deus, você não se perdoa, não aceita o que fez e tem uma vergonha constante, não consegue mais ser como antes, a relação fica estremecida, fica forçada, foi isso que aconteceu com Adão, ele não mais se sentiu à vontade na casa de Deus, não foi Deus de uma certa forma que expulsou, porque ele quis expulsar, foi o próprio Adão que acabou forçando Deus a acontecer isso, porque ele não conseguia ficar mais em paz com Deus, ao ficar nu, ao se sentir nu, Adão e Eva se sentirem nu quando Deus veio para visitar eles, era vergonha, esse negócio de ficar nu era vergonha, a vergonha absurda que eles sentiram de Deus por terem feito aquilo, ao fazer, abriu-lhes os olhos, de uma certa forma para ver o mal que eles tinham cometido ao desobedecer, por isso que era a árvore do bem e do mal, de uma certa forma era um teste que a gente sabe que aqui no livro da Maria, no Reino da Divina Vontade, fala-se sobre o teste que Deus fez com Adão para poder conferir depois desse teste todos os bens e as graças, então aquela árvore ali era de uma certa forma uma psicologia reversa, não pode, mas se fizesse era para saber se eles eram crianças de verdade, humildes de verdade para pedir perdão, para aceitar o perdão, para poder voltar de novo a ficar bem com o Pai, e é isso que Jesus pede para a gente, para que a gente seja crianças, para a gente poder entrar no Reino dos Céus, nós temos que ser como as crianças, inocentes, que pedem perdão, que falam para o Pai, Pai, eu fiz isso, eu fiz essa falcatrua, e aí nesse trecho fala, nada que Ele fazia nos causava desgosto, nada, Jesus mesmo falou aqui nesse trecho, que eu acabei de ler do Livro do Céu, nada, nada que Ele fazia, aqui, deixa eu ver aqui, dependendo da criatura querer ou não, ela se oferece, sequer como remédio, se oferece para remover a febre das paixões, vamos ver aqui, muito mais que toda a criação, inclusive o homem, saiu da criação do Eterno como fonte de vida, na qual eles tinham que ser preservados apenas com a vida da Divina Vontade, tudo tinha que ser baseado nela, e nesta base da vontade divina, ela teve que guardar todas as coisas belas e nobres como haviam saído de Deus, de fato, todas as coisas criadas como foram criadas, nenhuma perdeu sua origem, somente o homem perdeu sua vida, a base, portanto, perdeu sua nobreza, aqui, antes de tudo, Adão, antes de escapar da minha vontade, ele era meu filho, ele continha a minha vontade como centro de sua vida e de todos os seus atos, portanto, ele possuía toda uma força divina, domínio, atração, de onde sua respiração, seus batimentos cardíacos, seus atos foram divinos, todos os seus seres alouam perfume celestial, uma segurança, por estar com o pai, do lado do pai, para que sentíssemos tocados de todos os lados por ele, por esse filho que amava, que fazia tudo na maior inocência, se ele fizesse as coisas mais inocentes, indiferentes ou naturais, eram feridas de amor por nós, e nós desfrutávamos com ele, o enchíamos cada vez mais de nossos bens, porque tudo que ele fez saiu de um ponto único que era a nossa vontade, então gostamos de tudo, não achamos nada para desculpar, está vendo, tudo que ele fazia, estava tudo em ordem, estava tudo tranquilo, não tinha nada de errado no que ele fazia, aí aquela árvore, aquela única coisa, aquela desobediência, Deus iria perdoar, Deus iria perdoar o homem, mas só que ele, assumiu aquela responsabilidade, aquela coisa humana, que ele fala aqui, aí ele sentiu essa sensação, ele se encheu dessa sensação humana que fez ele perder a atração, nós nos sentimos mais feridos de fato, então eu fiz um áudio para o meu filho e eu quero pôr aqui para vocês ouvirem esse áudio e a gente conversar sobre isso, pode ser difícil de algumas pessoas aceitarem o que eu falo, mas isso é um fato, isso eu estou estudando há um tempo e tudo levou a entender que o dom da divina vontade justamente é isso, é essa culpa, e tem outros trechos que agora não dá para me encontrar, que são muitos trechos, onde Jesus fala da culpa, como a culpa ela corrói, e no livro da Santa Faustina, onde já é Santa Faustina, ele fala muito da desconfiança, que a gente se aproxima dele com desconfiança, que isso magoa muito o coração dele e tudo mais, isso é a coisa que ele mais detesta, aquilo que ele mais sofre é com a desconfiança do ser humano, então fala muito dessa confiança de Nossa Senhora, dela com Deus e tudo mais, dela se sentir uma rainha e tudo mais, então eu vou ler, eu vou pôr o trecho para vocês ouvirem e aí a gente vai conversar sobre isso, então, eu estava pensando na Santa Vontade Divina e pensei comigo mesma, como é possível que Adão, depois de pecar, tendo quebrado sua vontade com a de Deus, ele tenha perdido a sua força, o seu domínio, seus atos, não fossem tão aceitáveis a Deus que o formasse em seu deleite, enquanto Adão, antes de pecar, havia feito os mesmos atos para com Deus, os havia aprendido e porque repetindo os depois de terem pecado, eles não soavam mais o mesmo som a Deus, eles não continham mais a mesma plenitude de amor divino e a glória completa de Deus, agora, enquanto eu pensava isso, meu adorável Jesus se moveu dentro de mim e com uma luz me enviou e ele me disse, minha filha, antes de tudo, Adão, antes de escapar da minha vontade, era meu filho, continha minha vontade como centro de sua vida e de todos os seus atos, portanto, ele possuía toda uma força divina, domínio, atração, de onde sua respiração, seus batimentos cardíacos, seus atos foram divinos, todo o seu ser exalou um perfume celestial que todos nos atraíam para ele, para que nos sentíssemos tocados por todos os lados por esse filho se ele respirasse, se falasse, se fizesse as coisas mais inocentes, indiferentes, coisas mais inocentes, indiferentes e naturais, eram feridas de amor para nós e nós desfrutávamos com ele, o enchíamos cada vez mais de nossos bens, porque tudo que ele fez saiu de um único ponto, que era a nossa vontade, então gostamos de tudo, não achamos nada para ele pedir desculpa, agora, depois do pecado, era um teste, ele já falou no livro da Nossa Senhora que era um teste isso, que ele deixou aquela árvore lá e falou, nessa árvore não pode tocar, falou para uma criança, é como se falasse para uma criança, nessa árvore você não pode tocar, mas era justamente para ele tocar, era uma psicologia reversa, era para ele tocar, esse era o teste, entendeu? e ver qual seria a atitude dele como criança perante o pai e aí Adão desceu do estado de filho e foi reduzido a um estado de escravo, o que que é isso? é quando você tem medo do que você fez, você não se sente mais amado, você não se sente mais querido pelo seu pai, é o problema de Adão foi Adão, o problema do pecado de Adão foi Adão, não foi Deus, Deus estava pronto para perdoar ele se ele voltasse a ser aquela criança que quando faz uma falcatrua, volta para o papai como se nada tivesse feito e continua o amor pelo pai, é isso que nós vivemos na terra hoje, é as nossas relações aqui que a gente tem que viver assim e aí ele não sentiu assim, ele se sentiu orgulhoso, entendeu? então ele falava o que? a gente gostava de tudo que ele fazia, não achamos nada de problema que ele fazia, mas depois do pecado Adão desceu desse estado de filho para ser reduzido em um estado de servo e como ele o quebrou, ele o quebrou com a vontade suprema, ele que sentiu o poder divino saiu dele, o amor, esse amor pelo pai, esse carinho do pai que estava nele, que ele sentia que era amado, saiu, porque ele se sentia um aborto naquele momento ao desobedecer o pai dele, então aquilo foi muito triste para ele, foi ele que sentiu assim, adulto, se colocou na posição de responsável, de adulto, com medo e tal, e saiu dele o domínio, a atração, o perfume celestial, portanto, eles não deram mais seus atos, seu ser, pelo divino, ele se sentiu nu, ele e a Eva ficaram, se sentiram nu, o que era se sentir nu? Era ficar envergonhados, ficar envergonhados diante de Deus, por causa de terem feito uma coisa que Deus não pediu para eles, eles viram que, nossa, né, por que a gente fez isso? Entendeu? E caíram na mentira do demônio, porque eles não iam ser deuses, coisa nenhuma, então eles perceberam que caíram numa mentira e ficaram com vergonha, então Adão desceu desse estado, né, e, o que mais? Ao fazê-los perder a atração, nós não sentíamos mais feridos por eles, de amor, né, de fato estávamos distantes deles, porque eles se distanciaram de Deus, não diz nada que ele repetiu os mesmos atos que fez antes de pecar, não quer dizer nada isso, como de fato ele fez, mas você sabe quais os atos da criatura sem a plenitude da nossa vontade? Qual é a vontade? Sem a plenitude do nosso amor, sem a plenitude da correspondência de amor entre pai e filho, são como aqueles alimentos sem condimento, sem tempero, então ele fazia as coisas, mas não tinha aquele amor mais pelo pai, aquela confiança no pai, aquela alegria, sabe, constante que tinha antes, ele sempre estava com o pé atrás, sempre com o pé atrás, uma hora Deus vai fazer alguma coisa contra mim, então é melhor, aí esse sentimento, imagina, qual o pai que aguenta conviver com uma pessoa que está se sentindo um aborto, se sentindo um servo que está de favor no lugar, ninguém aguenta olhar com uma cara e da pessoa, nossa, essa pessoa está com a maior vergonha de mim o tempo todo, não dá mais para conviver como era antes, impossível, aí eles não deram mais seus atos, seus seres pelo divino, ele se encheu de uma sensação humana, isso é a sensação humana, é nossa, essa vergonha de que ao fazê-lo perderam a atração, nós não sentimos mais tocados por ele, são como aqueles alimentos sem condimento, sem substância, que ao invés de prová-los, repugnam o paladar humano, assim os atos da criatura sem a plenitude da vontade divina, repugnam o palato divino, que para Deus não tem sabor, não tem sabor, a pessoa está, em direção a ele como se fosse uma obrigação, ele é Deus, agora eu tenho que, eu sou obrigado a voltar para ele, não é mais aquele sentimento de amor, de carinho, e até hoje isso é assim com Deus, então aquelas, são como aquelas frutas verdes que não tem doçura nem sabor, são como aquelas flores sem perfume, são como aqueles vasos cheios sim, mas de coisas velhas, frágeis, esfarrapadas, tudo isso pode servir a uma necessidade humana estrita e também a uma sombra, uma sombra da glória de Deus, mas não para a felicidade e o bem-estar da criatura e para a plenitude da glória de Deus, que gosto você come de um alimento bem temperado, substancial, pois fortalece toda pessoa o mero aroma desse tempero de amor, de carinho, estimula o apetite e o desejo de comê-lo, e assim, Adão antes de pecar com a substância da nossa vontade, ele condicionava todos os seus atos e portanto aguçava o apetite de nosso amor para tomar todos os seus atos como alimento mais agradável para nós, e daríamos a ele de volta nossa deliciosa comida de nossa vontade, mas depois do pecado, pobre homem, ele perdeu o caminho direto de comunicação com seu Criador, o puro amor não reinava mais nele, o amor foi dividido pelo medo, por medo, e não mais contendo o domínio absoluto da vontade suprema, medo, ele falou medo duas vezes aqui, Jesus falou, porque o medo constante, o medo constante, a gente fez alguma coisa errada, a gente fez alguma coisa errada, a gente desobedeceu a Deus, ai que vergonha, ai que vergonha, meu Deus, ai ele é tão bom, ele deu tanta coisa para mim, olha só o paraíso que ele deu, olha que eu pisei na bola, eu pisei na bola, eu pisei na bola, eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui, eu não posso mais ficar nessa casa, a pessoa me deu tudo, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir embora, eu não tenho coragem de continuar recebendo as bênçãos desse homem, eu não tenho coragem de receber as graças que ele tem para resolver, entendeu, é isso o sentimento humano, essa é a vontade humana, é nojenta, é nojenta essa vontade, e ai ele fala que o filho da divina vontade tem que ser uma criança, e ai Jesus fala que quem não se tornar uma criança, vai perder o reino dos céus, não pode entrar no reino dos céus, meu, é tudo o que a gente precisava ouvir, era tudo o que a gente precisava saber do dom da divina vontade, esse é o dom da divina vontade, e ele deu esse dom de volta desde Luísa, e a Luísa viveu esse relacionamento com Jesus constante, ela continuava falando coisa errada para ele, e ai quando ela caia na culpa, ai Jesus chamava a atenção dela, não, isso ai é humano, sai disso ai, volta para ser a minha amiga, a minha esposa, volta para ser aquela, a minha filhinha, aquela que pode fazer o que quiser, pode ir para onde quiser, do jeito que quiser, fazer o que quiser, pedir o que quiser, o que for, você pedir para mim, eu vou te dar, porque eu sei que você me ama e eu te amo, e a gente está junto, estamos juntos, não tem problema, você não tem, é, né, nenhum sentimento assim, de distância comigo, você não tem aquela, como que é o nome das palavras, quando você tem uma, você tem alguma coisa contra a pessoa, como que é ela isso? se eu não tem nenhuma, ai, esqueci a palavra, você está entendendo? Nossa, não está prestando atenção, a palavra, ah, tá, de modo que a minha vontade, a medicina, é saúde, é conservação, é comida, é vida, é a plenitude da mais alta santidade, dependendo da criatura querer ou não, ela se oferece, se quer um como remédio, se oferece para remover a febre das paixões, as fraquezas da impaciência, a tontura do orgulho, aí, ó, o mal estar dos ataques, e todo o resto dos males, se essa criatura quer saúde, ela oferece-se para mantê-la saudável, para libertá-la de qualquer mal espiritual, se ela quer como alimento, se ela se entrega como alimento, para fazê-la desenvolver sua força, e querer mais em santidade, se ele quer isso como vida e plenitude de santidade, homem, então minha vontade celebra, porque o homem é visto, retornando ao ventre de sua origem, de onde ele saiu, para ser uma criança, para ser um filhinho da divina vontade, e ele oferece a ele, a semelhança de seu criador, o propósito único de sua criação, minha vontade nunca deixa o homem, se ele a abandonou, ele que se resolveu fazer do nada, e não se presta a ser santificado pela minha vontade, usa os seus próprios caminhos, pelo menos para salvá-lo, ele só quer, ele só quer, assim, uma gotinha de sangue já está bom, se o senhor me dá uma gotinha de sangue, para eu ser salvo, já está bom, entendeu? Hoje em dia as criaturas estão assim, se Jesus tiver misericórdia de mim, e uma gota de sangue dele caindo em mim, já está bom, é igual aquela mulher que pôs a mão na roupa de Jesus, lá para receber a cura, né? Ah, se eu tocar no manto de Jesus, ele me cura, mas ele não quer isso, ele quer que a pessoa vai e peça, olha nos olhos dele e fala, não, tem que ser igual aquela mulher, que estava com a criança lá, que ela falou assim, se os cachorrinhos, que estão debaixo da mesa do seu dono, comem, por que que, né? eu não posso ficar aqui? E Jesus falou para ela assim, por que que você está aqui? Né? Eu não posso gastar os meus bens com pessoas que não são, né? Da minha, da minha, do meu povo. E ela falou assim, mas os cachorrinhos, senhor, eles comem o resto que os seus donos deixam cair. Então, ela mostrando que ela confiava, é isso que Jesus quer da gente, confiança, 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 confiança. Então, assim, está faltando isso na humanidade, as pessoas perderam isso muito, e esse é o objetivo de Deus, por isso que eu estou lendo esses livros, e esses livros estão me remetendo a entender qual é o conceito da divina vontade. Então, gente, esse trecho, eu, né, foi um momento que eu estava bastante inspirada, cheia do Espírito Santo, estou ainda, né? Mas eu quis colocar do jeito que eu falei aquela hora, porque naquele momento, eu não ia novamente voltar até ele. Mas eu entendi, assim, claramente, o que Deus quis falar para mim, todos os conteúdos que eu tenho lido, e a vida que eu tenho vivido. A minha vida, ela está sendo remetida, está sendo predestinada, para poder encontrar-se com essas verdades. Toda a minha vida foi, se eu for contar a minha vida desde o princípio, desde quando eu nasci até hoje, tudo se leva a entender, né, essa liberdade que eu preciso sentir, de estar na presença de meu Deus, e de poder voltar novamente, eu me sentir filha, amada, apesar de todos os pecados, apesar de todas as, né, as experiências ruins que eu tive, todos os sentimentos que eu passei, toda a culpa que eu já senti, e que ainda sinto, às vezes, que volta, quando eu leio os trechos, referente à morte de Jesus, sobre a vida de Jesus, né, eu vou voltando novamente, mais trechos, momentos que eu tenho, de culpa, vou, vai voltando, e eu vou renunciando, renunciando, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, e constantemente voltando, não, em Jesus, eu confio em vós, e sempre mantenho-me na divina vontade, ultimamente, a minha vida tem sido assim, quando a culpa vem, para mim, não, Jesus, eu confio em vós, eu confio na tua misericórdia, eu confio em vós, em tudo que a Santa Faustina escreveu, tudo que o Senhor falou para a Santa Faustina, eu lembro, tudo está guardado no meu coração, está registrado, está gravado, né, então, eu posso ficar tranquila, que o Senhor me ama, o Senhor me ama, eu estou te amando de volta, né, lendo esses trechos todos que eu estou lendo, lendo esses livros, traduzindo esses livros, falando da divina vontade, tentando difundir isso para as pessoas, o meu amor de atender as pessoas no Hospital da Misericórdia, nessa missão, né, eu constantemente paro a minha vida para dedicar para o Senhor, porque eu te amo, provo isso em atitudes, em atos, em todos os momentos, então, os meus pecados são miseráveis perto do amor que eu sinto por ti, são miseráveis perto do amor, e eu trabalho constantemente para poder te obedecer, para obedecer as suas ordens, seus preceitos, as suas leis, para poder me sentir filha, amada, né, e amante do Pai, que dá de volta ao Pai, aquilo que Ele dá para mim, de graças e bênçãos e luzes constantes, então, é uma relação de amor que faz com que a gente renuncie a tudo aquilo que a vontade humana traz para a gente, tudo aquilo que pode causar culpa, tudo aquilo que pode te fazer ficar de mal com Deus, se sentir mal perante Deus, você manda embora, né, você expulsa isso de você, né, e quando você cai num momento de fraqueza, de imperfeição da sua parte, você se perdoa, pede perdão de volta para o Pai, e a divina vontade volta novamente, porque você voltou à casa do Pai, você novamente, aquele filho pródigo que bateu na porta do Pai, e o Pai abre a porta para você, e aí você está naquele momento com Jesus ali do lado da cruz, carregando a sua cruz com dificuldade, com dificuldade de carregá-la, mas aí você está sendo crucificado como bom ladrão, e fala para Jesus, meu, Jesus, o Senhor não precisava passar por tudo isso que o Senhor passou por mim, eu mereço estar no seu lugar, eu mereço lendo as 24 horas da paixão, eu mereço passar pelo sofrimento que o Senhor passou no meu lugar, porque o Senhor não fez nada de errado, eu fiz, eu que faço tudo errado, a culpa veio no meu coração muitas vezes, e eu magoei o coração do Pai muitas e muitas vezes, né, e agora eu peço para o Senhor, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino, e ele que ele fala, ele olha, falou, fala para ele, não, hoje mesmo estarei contigo, você estará comigo no paraíso, hoje mesmo você acredita em mim, você acredita que eu realmente sou o rei, aquele que realmente, né, já justificou o seu pecado, justificou você virante o Pai, e deu o dom da divina vontade de volta para você, ligou você novamente, abriu a porta do paraíso para que você possa entrar novamente, você acredita nisso? Sim, eu acredito, Jesus, eu tomo posse, eu confio em vós, eu posso bater na porta sem medo nenhum, e o Senhor vai me conhecer, porque eu estive com o Senhor agora, conversando contigo, falando contigo, tudo que o Senhor, né, explicando para as pessoas, vivendo isso contigo, né, tranquilamente, todos os dias, pedindo perdão, conversando contigo, explicando as minhas dificuldades, né, e a gente conversando, sendo amigo, sendo filho, sendo filha com o Pai, conversando constantemente, né, sendo discípula do Mestre, e aí Nossa Senhora fala que a vontade humana é fraca, é facilmente derrotada pelos inimigos, cai, é derrotada, desanimada, recua, fica assustada, a vontade humana é também inconstante, quantas vezes fizemos propostas, que são na maior parte vagas, ou mesmo promessas ou proclamações, para então abandoná-las com extrema facilidade, então no livro da Divina Vontade, Nossa Senhora no Reino da Divina Vontade, também fala esse trecho, dizendo que a vontade humana é finalmente desordenada, isto é, não age divinamente, com ordem, equilíbrio, discernimento, peso, e apenas mede, e é frequentemente enganada, a serpente infernal é um verdadeiro mestre, para agir de maneira sutil, maligna, e venenosa em nossa psique, sendo capaz de trazer danos incalculáveis, sobre o pretexto aparente, até de boas obras ou boas intenções, o trabalho das obras é revelá-lo e expor, em primeiro lugar, o que ele faz em nós, para então se tornar forte e capaz de combatê-lo, e superá-lo mesmo fora de nós mesmos, para que esse feliz programa aconteça, é necessário dar vida à divina vontade na nossa, caso contrário, rejeitamos todos os bens recebidos de Deus na criação, e os direitos recebidos na natureza, no momento em que fomos criados, sentir sua paternidade, a suprema felicidade de ser sua fiel filha, posso dizer que cresci no colo paterno de Deus, nem conheci outro, amor ou ciência, exceto o que o meu criador me deu, quem pode dizer isso, o que essa vontade divina fez em mim, ela me louvou tanto, que me embelezou tanto, que os próprios anjos permanecem em silêncio, nem sabem por onde começar a falar de mim, esta foi a divina Maria, que é a causa de imensa alegria, e a felicidade para seus verdadeiros devotos, que desfrutam e se regozijam em sua alegria, mais do que sua própria, mas isso também é preparado de forma proporcional, é adequado, mesmo para aqueles que recebem e vivem o presente, para nós, se formos fiéis e avançarmos decisivamente, sem medo, ao longo deste caminho, é o suficiente para respirar a aura divinamente sobrenatural, que essas meditações, que nós estamos fazendo, comunicam, e sentir os efeitos altamente santificadores, que elas deixam na alma, para ter um gosto de tão feliz destino, o desejo da nossa rainha, é que todos nós tenhamos o que ela tem, tendo a propriedade de tudo, e de todo em geral, ela se possuía e possui, em particular sobre as almas criadas por Deus, que ela deseja fazer com que sejam participes, tanto quanto possível, desses presentes, inefáveis e extraordinários, comunicados por Deus, que estão nela, na medida em que nossa vontade humana morre, para deixar somente a divina viver, trabalhar e agir somente no divino, e nele nutrido, devemos parar de reconhecer, nossa vontade humana, como boa, quando a gente fica, falando conosco mesmo, não, eu fiz tudo errado, não, eu vou ficar, eu tenho que ser correta, diante de Deus, eu não posso mais ficar à vontade, perto dele, eu tenho, eu me sinto mal, sempre culpado, sempre culpado, eu tenho que sentir culpa, eu tenho que ficar culpado, eu tenho que sentir culpa, e não é isso que Deus está querendo, devemos parar de reconhecer, nossa vontade humana, como boa, e nos convencermos, de que esta é a causa, de nada mais, do que desastres e ruínas, devemos notar, que um dos sinais, que começaremos a entrar, e viver neste reino, é saber reconhecer em tudo, como a única exceção, dos nossos pecados, é vontade divina, como Santo Afonso Maria de Ligório, explica, se alguém te insulta, escreve o Santo Doutor, Deus não quer a culpa, mas a proíbe, certamente lhe pedirá uma conta, nesta e na outra vida, mas a sua divina vontade, no entanto, permitiu que a lesão, embora ele não queria a malícia do ato, ele quer que você suporte a dor, aceitando-a, e a ofereça a ele, colocando em prática, o preceito de amar o inimigo, respondendo o mal com o bem, e orando por aqueles, que te insultam, e te caluniam, até que esses novos olhos, surjam, ainda estamos no limiar, do reino da divina vontade, então a gente ainda está no começo, até que surge em nós, essa verdade, da gente poder oferecer a Deus, as coisas que as pessoas fazem contra nós, que Deus venha julgar a atitude do outro, mas nós temos que ser felizes filhos, que amam o Pai, e sabem que o Pai nos ama, então que tudo que acontecer com a gente, a gente tem que ficar em paz, a gente tem que entender, que aquilo que está acontecendo com a gente, é uma injustiça, mas que a culpa, não adianta ficar se sentindo culpado, o que eu fiz de errado, ai meu Deus, ai que será que eu fiz de errado, esse é um sentimento humano, que atrapalha totalmente, destrói tudo que Deus faz, que Ele progride, então o sentido da liberdade, que Deus nos deu, o pecado mortal, é justamente não amar a Deus, e ao próximo, como a nós mesmos, o pecado mortal, contra o Espírito Santo, é esse não acreditar, que existe o perdão, e o amor de Deus por nós, porque Deus é bom, Ele é Pai, hoje a humanidade está caminhando para isso, para entender isso, mas a igreja, ao invés de deixar claro, que Deus perdoa, e ela deixa claro, mas só que tem vezes, que muitos da nossa igreja, a nossa igreja em si, nos seus documentos, nas suas atitudes, perante ao sacramento da penitência, está dizendo claramente, que Deus perdoa, o padre quando está ali preparado, para receber a confissão, de um católico, de qualquer pessoa, ele está pronto, para receber, para poder dar a absolvição, completa, ele não vai ficar escolhendo, para quem ele vai dar, então a igreja está dizendo claramente, mas a gente sabe, mas se você sabe, que Deus te ama, apesar das suas fragilidades, você pede, para que Ele te dê forças, se você se preocupa, com o próximo, você não maltrata ninguém, não usa ninguém, não age de forma a fazer, a pessoa se sentir menos, do que ela deve ser, você olha nos olhos, e diz, Jesus te ama, do jeito que você é, ame a Deus, e os seus mandamentos, também do jeito, que os mandamentos são, e qual é os mandamentos, amar a Deus, o próximo como a nós mesmos, como se ama a si mesmo, aceitando que você é frágil, aceitando seus limites, aceitando até onde você pode ir, aceitando que Deus pode te dar mais, aumentar as suas capacidades, aceitando quem Ele é, na sua grandeza, aproximando-se dEle, entendendo que Ele pode te trazer, todos os benefícios que Ele promete, vivendo uma intimidade constante com Deus, entendendo que esse progresso vai acontecer, que você, caminhando com Ele, você vai se tornar uma pessoa melhor, cada vez mais, deixando Ele atuar na sua alma, constantemente, e como que você se ama, você amando tudo, aceita você como frágil, aceita os animais, as plantas, a natureza, aceita quando um cachorro te morde, te machuca, uma pessoa te machuca, você aceita, que aquela pessoa agiu por um instinto, naquele momento, agiu por algum motivo dela, e você compreende, o porquê da pessoa ser assim, aquela violência, você coloca tudo nas mãos de Deus, você perdoa, você dá exemplo de perdão, como Jesus fez, então, você assume o lugar de Jesus na Terra, nesse momento, então, desde quando você nasceu, desde quando nasceu, olha para a sua alma, para os corações, para os sentimentos, Deus, Ele olha isso, Ele olha desde quando você nasceu, para tudo que aconteceu com você, olha para a sua alma, olha para o seu coração, para os seus sentimentos, para as coisas que você passou, para o que você sofreu, Ele olha para a verdade interior, que reina no seu ser, não julga, e nós não devemos julgar, não ficamos apontando erros, e dialogamos com as pessoas, explicamos o que está errado, e perdoamos, damos outras oportunidades, e outras oportunidades, como Deus também faz, então, da mesma forma que Deus faz com a gente, a gente faz de volta com o nosso irmão, porque a gente gosta de como Deus age com a gente, a gente age em conformidade, imitando a Jesus, em tudo que Jesus fazia, a pessoa se sente amada, a pessoa que se sente aceita, perdoa a si mesma, por isso, que a gente tem que sempre atender as pessoas, falar com amor com as pessoas, e a gente vendo a vontade humana, que faz com que a gente se sinta culpado, que a gente se sinta melindroso, aquele mimimi de sempre, uma pessoa olha para você, você já acha, nossa, será que eu fiz de errado, tudo isso é vontade humana, tudo isso, são meios que você age, que distancia você das pessoas, e vai distanciando você de Deus, na relação com Deus também, então é muito sério isso que a gente vive, a Eucaristia é uma presença real, e ele quer que nós nos aproximemos dele, como ele disse no Diário de Santa Faustina, com reverência, com amor, com confiança, e nós, se nós tivermos receios dentro de nós, se a gente ouviu uma pregação, o padre falou lá, você não pode se aproximar da Eucaristia, porque você fez isso, fez aquilo, fez essa aduquilidade, você fica cheio de remorso, se você vai perto de Eucaristia desse jeito, Jesus, coitado, ele está sendo mais maltratado, do que adorado, no momento, a gente tem que sentir a contrissão, a dor dos nossos pecados, mas a gente sente a dor dos nossos pecados, a gente faz penitência, e a gente pede perdão, e aceita o perdão de Deus, aceita, e vai até ele agradecer, adorar pelo seu amor, pela sua misericórdia, a gente não vai ficar ali na frente dele, pensando nos nossos pecados, e na burrice que nós fizemos, porque se a gente ficar, remoendo, remoendo, remoendo o remorso, mostra claramente que a gente não confia no perdão de Deus, e fica difícil assim, então, se for para você ir perto de Jesus desse jeito, então ele fala que a gente não deve ter receio, desconfiança, Deus nos aceita como nós somos, e nos perdoa, se nós nos arrependemos, de todo o coração, dói no coração de Jesus, é isso que ele mais sofre, os lábios, o coração sujo de receios, de julgamentos, de pudores, de vergonha, de remorso, a dúvida do amor dele, se ele realmente perdoou, a pessoa vai por hábito, pois não se sente de verdade filho, e vai ali, aí tem aquela oração, que você reza, Senhor, tenha piedade de mim, porque sou pecador, tenha piedade de mim, porque sou pecador, tudo bem, até então, está tudo certo, mas quando você fala, não, eu sou pecador mesmo, eu sou pecador mesmo, eu sou um lixo mesmo, não tem o que fazer, eu sou sempre lixo, eu estou sempre pecando, eu estou sempre fazendo, e aí você vai se sentindo, distante de Deus, e vai continuando a fazer pecado, achando que isso é normal, e o pecado venial, vai fazendo você propenso, cada vez mais, a estar pronto para pecar, e pecar, e pecar, e quanto mais você pecar, mais você vai encher sua consciência, de mais culpa, de mais culpa, de mais culpa, mais culpa, e mais remorso, e mais fica difícil você, novamente, você sentir aquele filho amado, que Deus perdoa, então, esse que é o desejo da igreja, é isso que a igreja ensina para a gente, para que a gente possa, ao confessar, e a gente se arrepender, de todo o coração, ensina isso para a gente, para a gente fazer essa contrição profunda, e a gente não pecar mais, é aquilo que Jesus falou, vai e não peques mais, porque quanto mais você pecar, se a Madalena continuasse pecando, ela não ia ter coragem, de olhar para o olhar de Jesus nunca mais, ela não ia poder chegar perto de Jesus nunca mais, então, então, ela parou de pecar, para poder chegar perto de Jesus, e ouvir ele, e ficar pertinho dele, como ela amava ele, então, a gente tem que lembrar desses exemplos, então, como que Jesus aguenta, como que Deus aguenta um filho soberbo, aquele que vai lá, porque seguiu a lei, seguiu tudo, aí vai lá, eu sou especial, porque eu sou melhor, aí outra, uma pessoa vai todo soberbo, porque, ah, eu fiz aquilo, eu fiz a penitência, aí eu sou, eu rezei 10, 90, salve rainha, rezei 40, pai nosso hoje, então, eu estou bem, eu posso ir até lá, e não fez o processo de contrição verdadeiro, não olhou de verdade para si, reconhecendo o seu erro como um irmão, o jeito que tratou o outro, achando-se melhor, então, tem tudo isso também, então, a gente tem que ver quais são os pensamentos humanos, quais são os sentimentos humanos que nós temos perante a Deus, né, o pecado que mais corrói hoje o mundo é a falta de respeito entre nós, né, as leis da convivência nos ajudam a nos perdoar entre nós, então, os pecados que nós vemos, né, que nós vemos, que as pessoas cometem, que nós não aceitamos, né, está longe da perfeição que Deus preparou, né, então, Deus fez tudo perfeito, ele tem uma ordem, ele fez uma ordem estabelecida que é clara, e hoje os pecados que estão sendo cometidos, elas vão contra a ordem natural das coisas, né, os casamentos gays e tudo mais, a gente tem que se controlar, para respeitar a ordem, né, que Deus fez, né, a gente se controla, quem vive o dom da divina vontade, se controla, se regula, se domina, para agradar o pai, né, para se sentir filho, para poder chegar perto do pai, amá-lo de volta, para poder ter esse relacionamento constante com o pai, então, você, você quer estar limpo, você quer estar mais puro possível para se aproximar de Deus, você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, o que importa na divina vontade é você e Deus em primeiro lugar, o resto você vai corrigindo, vai consertando, então, você abandona, né, pela sua fé poderosa em Deus, esse sacrifício que você vai fazer, para poder se abandonar no coração de Deus, para poder se sentir filho, a culpa, ela é existente, porque ela é causa do pecado cometido, então, você tem que parar de pecar, para poder parar de sentir culpa, não tem outro jeito de você viver o dom da divina vontade, tá, não tem outro jeito, tá, quanto mais pecado você comete, mais culpa você sente, e isso é a dor do pecado, que é uma dor errada, do jeito errado, e aí você não pode confiar em você mesmo, não pode confiar em você mesmo, por isso que Judas, ele foi avisado, para o Jesus muitas e muitas vezes, para que ele não confiasse em si mesmo, para que ele não confiasse em si mesmo, porque ele falava, não, eu não vou pecar, não, eu não vou fazer nada de errado, ah, você vai me trair Judas, não, eu não vou trair, não, eu não vou trair, Jesus e Maria conversaram com Judas muitas e muitas vezes, está no livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi revelado a monja Maria Cecília Baide, essa parte de Judas é constante, desde quando Jesus conheceu Judas, ele já falava, você vai me trair, você vai me trair, você vai me trair para os meus inimigos, você vai me entregar para os meus inimigos, e tal, 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 ele sabia quem eram os inimigos de Jesus, ele via o ódio dos fariseus com Jesus, ele via os ataques que eram feitos, ele via claramente, que eles todos sabiam, como Jesus era perseguido, os apóstolos sabiam perfeitamente como Jesus era odiado, e ele sabia, e ele falava, não Jesus, e Nossa Senhora conversava com ele, a sós, falando que ele, né, ia trair Jesus, que ele, né, mudasse o seu jeito de ser, seu jeito de pensar, mas não, não adiantou, então, ele foi preparando o campo dos pecados veniais, dos pensamentos, né, foi preparando o campo, pronto para poder, para cair na tentação, quando chegou o momento da tentação, ele caiu na tentação, cometeu o pecado, e o que aconteceu com ele? Ele não se perdoou depois, ele não acreditou mais no perdão de Jesus, porque de tanto que Jesus avisou, 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 então é a mesma coisa a pessoa que vai confessar o pecado lá com o padre, né, o padre falou, 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 olha, não pode, não pode, né, então, aí o padre explicou que não pode, a pessoa ouviu, 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 mas continuou pecando, continuou pecando, e aquilo vai, vai somando, um remorso em cima do outro, um remorso em cima do outro, ela não acredita no perdão, foi dada a absolvição do pecado, tá apagado de uma vez por todas, mas ela continua pecando, continua pecando, sai dali e continua pecando, que vida é essa, gente, que vida é essa? Não tem como, ou você resolve não pecar e seguir em frente, nessa vida constante com Deus, esse, né, o dom da divina vontade, é você não, é não querer mais se sentir ocupado, você cometeu aquele pecado, você foi lá e comeu o fruto da árvore, e Adão foi lá e comeu, se sentiu mal, Jesus foi, perdoou, Deus perdoou, aí o que acontece? Vamos viver feliz agora de novo, não vamos nem chegar perto daquela árvore, pra que eu vou fazer isso? Entendeu? Então é importante a gente compreender, que o dom da divina vontade, é essa alegria de viver com o pai, de se sentir feliz com o pai, de permanecer com o pai, de não querer fazer nada contra o pai, esse é o dom da divina vontade, sentir tranquilo, sentir de coração aberto, fazer todas as coisas, começar a fazer as coisas naturais do dia a dia, sem culpa nenhuma, pra que ter culpa? Se você ama tanto o pai, se você tá vivendo esse relacionamento íntimo com ele, se você tá vivendo essa alegria com ele constante, é aquilo que o padre Paulo Ricardo vai falar, que eu vou achar o trecho, vou colocar aqui pra vocês agora, pra gente poder entender sobre esse conceito de que você amando o pai, você não tem por que se preocupar com pecados miseráveis, com coisas pequenininhas que às vezes você comete, essas imperfeiçõesinhas que às vezes é da sua fraqueza, que são imperfeições que não chegam nem a ser de verdade, pecado de verdade. O pecado é aquilo que faz você realmente sentir culpado, é aquilo que você sabe que você não deveria fazer, e que você fez. Não foi uma coisa que saiu por sua imperfeição, foi uma coisa que você fez de verdade. E a perfeição cristã, esse amor pelo pai, essa perfeição, o padre Paulo vai explicar melhor do que eu, ele vai saber explicar, então vou estar colocando pra vocês aqui. A união perfeita, a via unitiva, que é essa parte aqui, já não existe mais nada, ali você é um santo de sétima morada, você já não peca mais. Já não peca mais. Santos de sétima morada não são muito comuns, mas são os grandíssimos santos da igreja. Então existem níveis de santidade. Os santos de sétima morada, eles já não pecam mais. Pode parecer muito estranho para as pessoas que não conhecem isto, mas Santa Teresa, quando ela descreve a sétima morada, ela vê claramente, ou seja, a pessoa descobre, ela vê que a trindade habita no seu coração. Não é mais uma coisa de fé, ela vê isto. Então, depois que a gente ouviu tudo isso do padre Paulo, a gente vê que esse amor é o que nós precisamos, essa generosidade para com Deus, essa volta à casa do pai. E viver nessa constante é possível, essa santidade é real, ela é verdadeira. Se não fosse, os nossos santos não teriam pregado tanto sobre ela. Então a gente tem que tomar posse dessa verdade, desse dom. E esse dom vem sobrenatural para nós, à medida que nós caminhamos na graça. Quanto mais a gente se sente na graça de Deus, quanto mais a gente se coloca nessa presença de Deus constante, mais a gente persiste nela. Por isso, é que quando você vai vivendo com as pessoas, você passa pelas provações, você não precisa mais ter medo. Medo do pai. A vontade humana é fazer a gente ficar nesse processo, da gente ficar com medo constante, uma insegurança, uma desconfiança. Então a gente cansa de fazer isso, a gente para com isso. Tudo fica para trás quando nós vivemos o dom da divina vontade. Aí Jesus fala que os sacramentos, de uma certa forma que ele deu, foram para amenizar a nossa culpa. Para ter um povo que se sente amado e aceito por seguir esses preceitos, esses sinais. É tudo um sinal de graça, de benção. Mas desde o princípio lá, quando ele criou Adão e Eva, não ia ter sacramentos. Não ia ter. Não era necessário. Ele só deu depois a redenção para deixar para a igreja, para que a igreja pudesse criar essa árvore, plantar essa árvore. E essa árvore estava plantada pela divina vontade de deixar essa árvore crescer através do sangue de Cristo que iria fazer essa árvore crescer. Então, e assim, ter pelo menos pessoas salvas pelo sacrifício da cruz. Pessoas que aceitem o perdão, que buscam viver com suas consciências limpas e sempre indo lavá-las através dos sacramentos. E por causa da dureza dos corações, a Eucaristia, ela é a presença real que nós, ao nos aproximarmos com reverência, nós não sentimos medo, não sentimos desconfiança, como eu já disse. Se Deus nos aceita como somos, dói no coração de Jesus quanto que ele sofre quando os nossos lábios, o nosso coração está sujo de receio, de remorso, de julgamentos, pudores e vergonha. Nós duvidamos do amor dele. A pessoa vai por hábito, não se sente de verdade filho amado de Deus. E quem é soberbo, vaidoso, que segue todo o sacramento certinho, joga às vezes na cara de Deus, se aproxima, se vendo como melhor que os outros. E aí, como Jesus aguenta isso? Ele sofre muito. E nós temos que reparar esses sofrimentos através das 24 horas da paixão. Imagina você, Deus, imagina Deus, pai e um filho vem dizendo para ele de uma forma soberba, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Igual aquela passagem do fariseu, eu sou especial, eu sou melhor. E o outro ao contrário, aí o outro nem se aproxima de Deus, nem vem mais para a igreja, porque se sente tão sujo que não é capaz de acreditar que é possível. Então, tem esses dois tipos de pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nessa cilada de Satanás, aquele que vem para podermos fazer sentir assim. O agonizante, quando ele está na agonia, aí a Santa Faustina, Jesus fala para a Santa Faustina que é importante rezar o Terço da Misericórdia para os agonizantes, para expulsar os demônios que estão ali para trazer a culpa, o peso na consciência daquela alma. E aquela alma que não acreditar na salvação, não acreditar na justificação, nos sacramentos, que não acreditar nesses sinais do perdão, acaba caindo na culpa de uma vez por todas, se desespera da salvação e como Judas acaba indo para o inferno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a gente tem que sentir família de Deus, filhos amados e não escravos de Deus, não servidores apenas, servos. A gente tem que sentir amado filho de Deus, é isso que Deus deseja, que a gente volte ao princípio da criação, é o desejo do dom da divina vontade, é o efeito do dom da divina vontade nas almas que aceitam esse dom que desejam e desenfite, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, você se abandona em Deus, por isso que o pecado que corrói mais hoje no mundo é a falta de respeito entre nós. Essas leis de convivência que Deus nos deu, os mandamentos, nos ajudam a nos perdoar entre nós. A gente ser família novamente, gente que se respeita, respeita a ordem estabelecida na natureza, a gente se controla, se regula, se domina para agradar ao Pai e também para viver em paz com as outras pessoas. A gente aceita a ordem que Deus fez todas as coisas, a gente não interfere nas ordens que foram estabelecidas, nas leis para nós, as autoridades que são a ordem, a ordem nos faz conversar, dialogar, conversar em paz, olhando olho no olho, a deturpação das leis naturais, da ordem natural entre nós, faz com que comece o inferno aqui na terra. Essas desordens é o que causa a rebelião do homem contra si próprio e contra Deus, pois culpa a Deus por tudo isso e culpa às vezes o outro, não culpa a si mesmo, mas culpa o outro e aí se sente vivendo no inferno. Então, meus amados, o divórcio, a traição, quanto mal causam na consciência de alguém, muita culpa. O roubo, o tirar algo de alguém, você depois lembrando o mal que você fez, a culpa corrói, o remorso corrói, o olhar e desejar a mulher do próximo, você também se sente sujo, a pornografia, você se sente sujo, pois sabe o que é mal, o que resulta disso é culpa, desonrar pai e mãe, só culpa, só resultado é culpa, culpa e mais culpa. O falso testemunho, a mentira, culpa, comungar estando nestas culpas, se sente muito indigno e sujo, mais culpa ainda. Então, o aborto, matar alguém, mentir, enganar, traficar drogas, fazer qualquer tipo de trapaça com as pessoas, tudo isso causa muito peso na consciência, muita culpa. E se você vai para o momento da sua morte com essas culpas, dificilmente você consegue livrar delas. E o perigo é constante de você não acreditar na salvação e não ser salvo. Então, o perigo é muito grave. O sofrimento serve para sentir o sofrimento que nós vivemos na Terra, que Deus permite, os castigos, os tragédias, os flagelos, é para nos ajudar a sentir que a gente foi castigado. E se perdoar, o sofrimento nos dispõe a ter coragem de se sentir capaz de ser perdoado. Então, por isso que o sofrimento ele é bom, ele é benéfico para a gente e faz a gente poder cair em si, pensar por que eu estou passando por isso, eu fiz alguma coisa errada. Por que Deus está permitindo que eu passe por essa situação porque a gente fez alguma coisa errada? Então, quando a gente para para pensar o que será que eu fiz de errado, aí a gente pede ajuda para Deus, as luzes vêm, a gente sabe daquela culpa, a gente toma posse daquilo e a gente pede perdão, porque tem gente que nem culpa sente mais. Tem gente que nem culpa nem tem tempo nem de pensar na culpa, porque quando você pensa, você faz o processo de arrependimento e contrissão, aí você caminha para poder ser esse filho amado de Deus que pede perdão e volta à casa do pai e aceita o perdão do pai. Se você não faz esse processo e vive já num piloto automático, constante de pecados veniais, constantes, e não mais se achando capaz de se arrepender dos seus erros e achando que, né, que não adianta mais, e aí você vai usando o sacramento como uma muleta, né, achando que vai ser salvo, mas aqui às vezes pode acontecer que no fim o demônio vem até você, fale tudo que você aprontou e você acredite no demônio e não acredite no perdão de Deus. Então, o risco é constante, então Deus, ele cuida de você, ele fica constantemente te cercando com as bênçãos, com as graças, com as luzes, para poder você ter oportunidade de parar antes, para poder tomar consciência dos seus erros, fazer o processo inverso, ver que não valeu a pena você ter feito todas essas maldades, né, abrir mão de tudo isso, decidir mudar de vida, buscar o perdão de Deus, regenerar-se, né, acordar para uma nova vida, de uma restauração completa, e viver nessa amizade com Deus plena, e voltar para os sacramentos, começar a comungar, confessar, e viver na graça, e isso vai ajudando você através das luzes e bênçãos que Deus vai mandando a viver nesse perdão constante. mas o dom da divina vontade é diferente, ele não quer só isso para você, ele não quer que você fique vivendo desmola, entre aspas, ele quer que você tome posse da verdadeira vida de filho amado de Deus, né, em plenitude, nessa liberdade constante, como Jesus vivia na liberdade, então, é isso que é o dom da divina vontade, né, de você poder devolver a Deus esse louvor, esse agradecimento constante por tudo que você já recebeu e que você vive, e você fazer as primeiras reparações que são necessárias e aí vem a nossa parte, né, o sofrimento de Jesus foi exemplo para nós, de um filho que foi filho de verdade, que somente honrou e obedeceu o Pai até a morte de cruz e que aceitou passar pelos castigos no nosso lugar e deve o tamanho das dores excruciantes e pelo tamanho das dores excruciantes de Jesus para aplacar o Pai, foi pelos inúmeros graus de pecados grotescos que nós cometeríamos e ao encontrá-lo no juízo, né, que nós vamos encontrá-lo no juízo, não teria nada que Jesus não tivesse remido e justificado para nós e quanto mais próximos chegarmos da imitação de Jesus nas renúncias que nós fazemos hoje para podermos ser esses filhos amados de Deus, né, em morrer por amor, em morrer em nossas vontades próprias, né, em nossa vontade humana quando elas querem prevalecer, né, essas renúncias, mas provamos de que reparamos a morte inocente do nosso rei e o maior presente que existe, as almas que serão mais felizes e bem-aventuradas serão aquelas que sofrerem como Jesus no céu, porque elas vão se sentir lá no céu, né, que elas fizeram algo para reparar a inocente morte do nosso rei, que não poderia de forma alguma passar pelo que ele passou, mas que nós o permitimos fazer, passar por isso e nós, ao vivermos o mais próximo dessa imitação de sofrer, de reparar, de fazer penitência, de se martirizar, de se mortificar voluntariamente, quanto mais nós aceitamos passar pelas renúncias, pelos sofrimentos na terra, quando nós estivermos com ele na glória, nós vamos ser os mais parecidos com ele e esse sentimento que nós vamos sentir perante a ele vai nos fazer muito felizes, muito bem-aventurados e agradecidos por o resto da eternidade. Então, quanto mais você renunciar e aceitar sofrer, né, e aceitar a serenidade dos sofrimentos, você, a paciência dos sofrimentos, você não se revoltar contra nada que acontecer com você, quanto mais felicidade você sentir de estar dando de volta essa reparação pela inocente, pelo inocente sangue derramado de Jesus, quanto mais você viver assim, quanto mais você orar pelas pessoas, quanto mais você trabalhar pela salvação, pela conversão, pela expiação dos pecados, meu Deus, a graça que você vai receber no céu não tem tamanho, a bem-aventurança desses filhos da divina vontade vão ser enormes no céu, enormes, ainda mais porque você está devolvendo a Deus na própria vontade divina tudo o que ele nos deu, devolvendo para ele todas as coisas, tanto coisas boas como ruins dentro da divina vontade, então na divina vontade também os castigos que acontecem, os sofrimentos que acontecem, tudo que você também voluntariamente se coloca para sofrer, tudo isso você entrega aos méritos de Jesus, aos sofrimentos dele na cruz, porque ele passou por aquilo inocente, não era para ele ter passado, aí você vai e assume tudo aquilo com ele, junto com ele, você junta as suas dores com as dele, você oferta tudo para ele, você não quer nada para você, você quer dar tudo de volta para ele, tirando os cravos que foram cravados nele, através das 24 horas da paixão, a meditação que ele prometeu que tem um efeito gigantesco, então você faz isso na fé, no sobrenatural de como realmente acontece, cada palavra rezada, ele dá uma alma para você, em cada palavra rezada, quando você faz existir todo o coração, com esse sentimento de reparar o coração de Deus, então não tem coisa melhor para Jesus, o alimento que ele tem desse filho amado, que sente filho de verdade, que não sente mais culpa e que vai e oferta tudo o que passa, que sofre, para ele, não tem preço, ele não quer mais nada, ele não sente sem ciúme mais de você, ele sabe que você o ama, o ama, o ama e você já provou, está provando todos os dias, então é isso que o dom da divina vontade faz você fazer, e nós dando esse exemplo, amando a vida, dando a vida pelos irmãos, esse exemplo que nós damos, o testemunho que damos, traz esperança ao mundo, a mansidão, a humildade, o amor, a serenidade, a paciência que nós enfrentarmos todas as coisas, os cristãos, os filhos da divina vontade, que nós testemunharmos, vai demonstrar ao mundo inteiro que o ser humano ainda tem jeito e que ainda vale a pena sonharmos com a grande recompensa do céu, que existe essa recompensa, então a gente dá esse exemplo quando nós aceitamos morrer, sermos martirizados, renunciar toda a nossa vontade humana na terra, não querer nada de estima para nós, dar tudo de volta para Jesus, é isso que é o dom da divina vontade, tá? Então eu espero ter esclarecido, me perdoa se alguém está com dúvida, se alguém ficou meio com alguma situação de dúvida, que não entendeu, que acha que eu desagerei, que eu estou fora da caixinha, não sei o que vocês vão pensar, mas os conteúdos estão aí, tá? Eu já estou lendo muitos desses conteúdos há muito tempo, né? E está tudo à nossa disposição, quem quiser, todos os livros, né? Estão à disposição, né? Eu já traduzi, eu já estou traduzindo até o décimo, décimo sétimo, estou traduzindo o décimo dezoito e já li várias vezes os outros, até o trinta e seis, já li vários trechos, já, e estou lendo todos os livros que Jesus me indica, que o Espírito Santo me indica, das revelações do próprio Jesus de Nossa Senhora. Então, assim, esses livros todos estão sendo disponibilizados no canal, como eu já disse, tudo está aqui à disposição de vocês, basta vocês quererem estudar. Se vocês começarem a mergulhar do mesmo jeito que eu fiz esse processo de mergulhar em Jesus, investigar tudo o que ele fez, como ele fez, para quem ele fez, e perguntar todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas com ele, eu estou à disposição porque todas as perguntas que eu faço, ele responde, todas. Então, eu estou à disposição para poder prestar esse serviço a vocês. Sou uma leiga, super simples, quem duvidar de qualquer coisa referente à minha pessoa, estou à disposição para esclarecer qualquer coisa. Tudo o que eu faço, eu conto para o meu confessor, falo para ele o que eu faço, está tudo aberto para a igreja, nunca fechei nada para a igreja. Então, quem tiver alguma dúvida a meu respeito, quiser saber mais da minha vida, me pergunte, me procure, estou à disposição. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fide.